Exercício número 10, na sexta e meia posição do Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé, em 6x8. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé, em 6x8. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé, em 6x8. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé, em 6x8. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé, em 6x8. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé, em 6x8. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé. Cervo 1, da capilação de Fernando Flores, é um exercício de Bilé.